A cultura é uma força, uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia, energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. A CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. É o 38º ano de trabalho. Todo esse conteúdo que está sendo gravado aqui hoje está depositado no YouTube do Sempre um Papo. Ali estão mais de 1.300 programas gravados ao longo desses últimos 30 anos. 25, 30 anos, que há 38 anos atrás a gente não conseguia gravar. Aliás, a gente não tinha dinheiro nem para pagar a passagem dos convidados. Porque a primeira passagem que eu paguei por 10 pinhatera eu dividi em 17 prestações. Você lembra, né, Celso? E não consegui pagar. Não foi para o SPC meu nome naquela época. Você imagina que beleza. Então, desde já, peço autorização de imagem para vocês. Como vocês estão cansados, saber da piadinha que eu faço. Se vocês quiserem processar, processo o Gabriel. Não eu. Porque ele é que grava. Eu não tenho nada com isso. E seu advogado que manda falar essa porcaria. O que mais? Bem, o projeto continua até o final do ano aqui e na CEMIG. Entre os próximos convidados, a gente está com a ministra Carmen Lúcia, que vai lançar um livro sobre textos sobre direitos das mulheres com ilustrações de Portinari. Depois vem a Monja Coen, depois vem a Marcia Tiburi. Vem aí um grupo bem legal de pessoas já programado para esse e próximo semestre. Também, como vocês estão cansados de saber, eu faço quatro festivais de literatura. Fiz dois já. Petrópolis e agora acabei de sair de Araxá. E vamos também agora para Paracatu, entre 28 e 1º de setembro. 28 de agosto e 1º de setembro. E depois Itabira. Lá para 31 de outubro, onde a gente sempre faz no dia do aniversário de Drummond. Bom, falei tudo direitinho. Gente, uma alegria novamente receber esse grande amigo, que eu considero uma das pessoas mais inteligentes desse Brasil. E a gente divide os palcos aqui de forma muito engraçada, porque tudo que ele fala eu não entendo porcaria nenhuma. Entendeu? Mas não vou pedir para repetir, como vocês vão fazendo a piada lá fora. Brincadeira. Boa noite, querido Silvio. Muito obrigado por estar com a gente, lançando, em primeira mão não, não é? Segundo lançamento, ou terceiro? Terceiro. Terceiro lançamento do livro do Marketing do Futuro. E eu queria, por favor, que você fizesse uma apresentação. Obrigado, Afonso. Boa noite a todos e a todas. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Para quem vai ver depois gravado, é um mega prazer estar aqui, acolhido e com esse carinho imenso do Afonso e desse projeto, que é o único na América Latina, talvez, né? Desde o tempo que eu cedava calote nas passagens... Tem o tempo a meu favor. Tem o tempo a seu favor e tudo. Para falar rapidamente, para introduzir a conversa aqui, esse livro, Marketing do Futuro, foi escrito por Rosário Pompeia e por mim mesmo. Rosário é uma pessoa de marketing, de marketing estratégico. Ela fundou uma das primeiras agências de estratégia de marketing social lá no começo das redes sociais, em 2007, com a irmã dela, com o Socorro Macedo. E Rosário, nos últimos 17 anos, viveu toda a transformação das redes sociais e das plataformas digitais do que elas são hoje. Esse modificador radical, esse conjunto de infraestrutura e serviços que afeta quase tudo que a gente faz. Se vocês olharem ali para 2007, é exatamente o ano da chegada dos smartphones. Mas não é só o ano da chegada dos smartphones. Em 2007, chegam, ao mesmo tempo, smartphones, nuvem, que é infraestrutura e serviços de computação, providas, os dois, como serviço, o que zera o custo de investimento duro, capital expenditure, como o pessoal chama, de você criar um centro de processamento de dados para, por sua vez, criar um negócio digital. Então, tem uma explosão, se vocês olharem ali, de 2008 em diante, tem uma explosão de aplicativos e novos negócios digitais, não só porque apareceu smartphones para você botar aplicativos dentro do smartphone, mas porque você não precisava mais criar um data center. Você não precisava, você mesmo, processar a informação que vinha do mapa que estava no aplicativo do Afonso, ou do sistema de recomendação, ou de streaming que estava no meu, e assim por diante. E tem um outro conjunto de fatores correlados que aconteceu, mas os dois principais são essa história de você ter nuvem, que zera o custo físico de você criar um novo sistema de informação ou uma nova plataforma online, você só vai pagar o que você usar por volume, smartphones que informatizam pessoas. E esse informatizar pessoas é totalmente diferente, Afonso, do que acontecia antes. Porque antes você informatizava a mesa das pessoas. Então, você ia, por exemplo, para um jogo de futebol, você que torce pelo... Eu sei que você torce pelo Clube Atlético Mineiro, por acaso. Eu já vi uma partida do Atlético Mineiro na sua casa, com você, o César Adolfo, o Felipe Nunes, completamente apoplênticos, com micro-movimentos da bola, como se aquilo fosse o apocalipse. Pior é que antes tinha acontecido a partida do time dele. Não foi positiva a conversa. Não, não é o time, não. É o time da minha casa, mas eu não torço, não. Então, veja, você ia para o campo de futebol e você levava uma máquina fotográfica. Daí, há quanto tempo você ia publicar no seu blog, porque não tinha redes sociais como existem hoje, antes de 2007. Quando era que você ia publicar a foto? Hoje você vai para o campo e, se tiver um provedor de internet lá, bom, você tira a foto do gol e publica na hora. Aí, direto no seu Instagram, Facebook, Twitter, seja lá mais o que for. Esse na hora, e ainda mais com todo mundo na mesma hora, modificou dramaticamente o espaço de comunicação. O espaço foi totalmente transformado. e foi transformado de múltiplas formas, afetando um número muito grande de facetas da performance das pessoas, dos grupos, das organizações e do próprio Estado. Próprias profissões, não é? Exatamente. E a gente fez uma transformação, começou ali uma transformação radical que todo mundo começou a perceber em escala dez anos depois. Essa transformação é que existia um espaço de comunicação propriamente dita, como eram os jornais, o rádio e a televisão, onde um ator poderoso e central mandava informação para o público e o público não tinha como falar de volta com ele. Você mandava cartas à redação. Na TV, nem pensar. A TV jamais iria responder alguma coisa que ela disse sobre você ou seu grupo, a menos que ela fosse instada pela justiça a fazer isso. E no rádio ainda havia um certo diálogo, principalmente porque, depois da internet, o rádio foi perdendo um dos papéis que ele tinha, de broadcast mesmo, e passou a interagir mais com as pessoas. Mas esse espaço de comunicação, ali a partir de 2007, ele foi transformado num outro espaço, num espaço de conexões. O que redes sociais fazem é, na realidade, conectar a gente. conecta você, passa a fazer parte de uma certa rede, depois ela habilita que você se relacione com outras pessoas que fazem parte da mesma rede. Ou seja, não só eu estou conectado numa plataforma que fala comigo, eu falo com ela diretamente, mas eu me relaciono com outras pessoas que estão lá também, formo grupos com essas pessoas. A gente realiza interações entre nós. Essas interações criam significados particulares para cada grupo. Às vezes, para grupos muito grandes, de 100 milhões de pessoas de uma vez, para uma torcida inteira do Atlético. Mas esse processo de formação desses grupos, que, por sua vez, é o que cria as bolhas de filtro e os processos de radicalização de gente que só tem uma certa visão, literalmente, filtrada do mundo que é entregue para elas ou criada por elas de aquele jeito, é isso que cria os significados e as culturas de comunidades particulares. Um efeito que, no livro, a gente chama de CRISC. Conexões, relacionamentos, interações, significados e cultura das comunidades. É isso que habilita as comunidades contemporâneas nas redes sociais. O que essa transformação faz? E ela já vinha sendo anunciada por muitos teóricos e práticos desde, no mínimo, a década de 60. Na década de 60, Jürgen Habermans publica uma tese sobre a transformação da esfera pública e como é que a política vai mudar com a escala que a mídia de massa começava a atingir. Literalmente, com a televisão chegando na casa de todo mundo e as pessoas lendo menos e refletindo menos sobre o que ouviam e viam agora na televisão. Depois você tem Jean-François Lyotard ali no fim da década de 70 dizendo, olha, do jeito que essas redes estão começando a nascer, e ali já dava para você antever a internet, o conceito da internet é de 1968, já dava para você ver que com cada pessoa podendo ser um editor de si mesmo, escolhendo o que era que via, e um autor para o mundo, cada um, Lyotard já começava a dizer em 79, na condição pós-moderna, que o mundo, do jeito que ele estava começando a acontecer, ia ter uma infinidade de narrativas, ia ser quase impossível você escolher uma narrativa que era melhor do que as outras. E essa infinidade de narrativas, por outro lado, ia causar uma espécie de uma incoerência social, uma incoerência política. Você não ia ter narrativas dominantes, a fragmentação ia transformar esse universo de narrativas em uma multitude de pontos de vista absolutamente indiscutível para cada um que tinha o ponto de vista. Esse processo de fragmentação e, ao mesmo tempo, de reconstrução ao redor das plataformas digitais, ele torna totalmente obsoletas todas as teorias que você tinha para se comunicar, para promover marcas, para promover produtos, para interagir entre os seus grupos pequenos, para interagir com grupos grandes, para formar comunidades ao redor de marcas, para que o Estado converse com a cidadania, porque a cidadania reclama do Estado e todas as teorias que a gente tem, que são teorias extremamente legadas, hoje, quer dizer, elas resolvem, teorias legadas são aquelas que resolvem muito poucos dos problemas da contemporaneidade, só para a gente ter uma ideia, a gente chama canais de comunicação, essa teoria dos canais que muita gente tenta ainda usar para resolver os problemas de conexão e relacionamento na internet é uma teoria de 1948, uma teoria de uma época em que você não tinha televisão, basicamente, a televisão existia em laboratório, em 1948 o Brasil não tinha nenhuma estação de televisão, em lugar nenhum, e mesmo nos Estados Unidos e na Europa era extremamente raro. Você pega a modificação dessa teoria para o Mark Lohan ali em 1966, ela na realidade radicaliza essa teoria transformando muito generalizada e simplificadamente o que o Mark Lohan diz, tem a famosa frase dele que eu acho que todo mundo de comunicação entende muito melhor do que eu, todo mundo de marketing também, que o meio era a mensagem, de repente, o que interessa é o canal, esquece todo o resto que existia e a gente vai falar de canais. só que nas redes e nas plataformas o mundo não existe em canais, o mundo existe como conexões, relacionamentos, interações e o que acontece nas redes não é a simples transmissão de informação de mim para você, é uma coisa que o Manuel Castells chamou de fluxos, sequências de trocas e interações baseadas nesse complexo de conexões, relacionamentos e interações, propositais, eu decido fazer, você também, não é só um editor central que decide o que a gente tem que ouvir, repetitivas, porque a gente faz de várias formas e várias vezes, porque a gente é o dono da conexão também, a gente compartilha a propriedade da conexão com a plataforma e se a gente decidir que vai publicar alguma coisa, a menos que seja explicitamente proibido no contexto político onde a gente está, a gente pode fazer isso e programáveis, porque tem um novo tipo de agente nas redes que são os algoritmos, é software que não só publica informação, mas que guia para onde que a informação vai, para onde é que ela é dirigida, sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis realizadas por agentes interdependentes em rede, nas redes, nós não somos independentes, nós somos interdependentes, porque se de repente saem dois ou três membros da nossa comunidade, elas se tornam irrelevantes, a gente vai embora também, daí a interdependência, sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis realizadas por agentes interdependentes em rede sobre as plataformas políticas, econômicas e simbólicas da sociedade. Manuel Castel, 1996, vendo a internet chegar de uma maneira quase que profética. Isso aplina o terreno do que era o marketing do passado, que era concentrado basicamente em publicidade. pega um produto e mostra esse produto para as pessoas. O produto na pré-segunda guerra mundial, os produtos eram muito poucos e ainda por cima, do ponto de vista de volume, eram escassos. Então, era você dizer que tinha, e o, aspas, público, ter dinheiro para comprar e ele vinha comprar de você, bastava saber que você tinha. Quando você vai para um universo onde a diversidade, variedade de produtos é grande demais e o suprimento é quase infinito, com processos de globalização, de financiarização da economia, você passa a ter o problema que tem 300 marcas de sabonete. No Brasil, hoje, deve ter, pelo menos, se você pegar um tipo de veículo qualquer, pega SUV compacto, não tem menos de 50 diferentes. E, se você quiser, no volume que você quiser, tem no volume que você quiser. E, obviamente, a variedade da mesma coisa é absolutamente infinita. E onde é que isso é resolvido do ponto de vista do marketing com as teorias que a gente tem hoje? Em e com teoria nenhuma. Aí, Rosário e eu... Resolvido em lugar nenhum. É, resolvido em lugar nenhum. Aí, Rosário e eu, estudando esse problema há algum tempo, eu vendo do ponto de vista de inovação e tecnologia e ela vendo do ponto de vista de marketing, mercados e estratégias de negócios, a gente publicou em março do ano passado, março de 2023, um texto chamado O Manifesto para o Marketing do Futuro. Está em marketingdofuturo.org. Isso foi publicado em março do ano passado e a gente achou que ia ficar lá e que esse negócio era muito legal, na opinião da gente, pelo menos, até porque um bocado de gente resolveu ser contra, dizendo que não era daquele jeito, que a gente estava completamente errado. Não tinha 20 capítulos? Hã? Quanto você publicou? Não eram 20 capítulos? O quê? O Manifesto? Não, o Manifesto, eram 10 teses no Manifesto do Marketing do Futuro. Ele era bem direto assim, ele dizia coisas do tipo as agências de propaganda acabaram, tipo, os influenciadores digitais estão com os dias contados. Ele foi o Manifesto escrito para causar mesmo, entendeu? A gente pegou os sinais que a gente via e foi lá e disse, o mundo se acabou desse jeito assim, ele era uma espécie de um apocalipse do marketing. O último, era o mundo acabou. Era o mundo acabou. Mas aí a gente chegava lá e dizia, mas tem uma forma de resolver isso aqui. Você tem que criar uma nova teoria de marketing, um novo conjunto de infraestruturas conceituais aplicáveis. Na realidade, não pode ser só uma teoria, tem que ser alguma coisa que sirva para explicar o mundo. Isso tem que ser baseado em como é que a gente trata o ambiente onde a gente vai competir, o negócio, os produtos, os negócios e o próprio marketing com suas proposições. Como é que a gente faz a estratégia para isso? E como é que a gente envolve o marketing? na estratégia do negócio e dos produtos. Porque o marketing é o departamento de bolas quadradas da empresa. Desenham o produto, o serviço, seja lá o que for em algum lugar, aí entrega para o marketing e diz, venda isso. Venda não, faça a promoção, faça a publicidade para vender isso aqui. Nem você que vai vender. Então o marketing é isolado como um departamento que recebe uma espécie assim de granadas já prontas para explodir e ele tem que montar o lego daquela granada para ele não explodir e ainda por cima dar algum resultado para o negócio. A gente acha que o marketing tem que participar da construção estratégica do negócio, dos seus produtos, serviços e experiências, da própria estratégia do marketing, obviamente que certas horas não vem nem dele, vem para ele fazer ou executar e que isso tem que ser articulado com a interpretação do cenário competitivo. A gente acha que essa estratégia tem que levar a um conjunto de proposições de criação desses fluxos de castelos, como é que a gente vai funcionar dentro de redes, porque todos os mercados hoje são habilitados por plataformas, o que me trouxe até aqui foi um conjunto de plataformas de reserva de avião, de check-in, de veículos de transporte, de Uber de 99, de reserva de hotel, um outro Uber para chegar aqui, até o ar-condicionado que está fraco ainda. Até o ar-condicionado que está fraco, deve ser alguma falha da plataforma e por aí vai, a plataforma de refrigeração. E que isso, esses fluxos, eles vão acontecer por causa daquele complexo. Tá bom, então vou te interromper mesmo. Exemplo, vamos construir aqui agora uma hipótese de mentalidade na qual o produto seja desenvolvido a bem do marketing do futuro, agora. Agora? Quem sabe o seu livro político político? Primeira coisa, veja, se você fosse construir um produto olhando para a teoria do marketing do futuro, a primeira coisa é você identificar um cenário que você pode escolher de partida, o cenário é Belo Horizonte. Tá certo? Dentro de Belo Horizonte, a gente teria que descobrir quais são as pessoas de nosso interesse em Belo Horizonte. A gente quer resolver que problemas de que pessoas, pessoas são entidades abstratas que vão representar grupos de pessoas dentro de um certo contexto, pode ser geográfico, pode ser de comunicação em rede e assim por diante. E que mercados essas pessoas formam? Quais são as fundações desses mercados que esse cenário com essas pessoas habilita? E a partir daí, quais são os fatores competitivos que a gente quer ter? Por exemplo, a gente quer ter uma água que seja reconhecida pelo quê? Pela sustentabilidade do processo dela, combinado com a qualidade da água, combinado com que outros fatores? O plástico... O plástico é reciclável, vem feito de milho, vem de cana-de-açúcar, etc. Todo o processo dele é orgânico, ou natural, ou pode ser reciclado? O marketing deveria se envolver nesse processo de partida. Quando você pega, por exemplo, uma construtora que faz apartamentos e vende para as pessoas em algum lugar, e você lá no fim entrega para o marketing e diz, o prédio é esse aqui, e os apartamentos são assim, trato de cuidar de vender isso aqui. Às vezes, o marketing olha e diz, mas não devia nem ter apartamento aqui. Não devia ter começado. Não devia ter nem apartamento nesse lugar aqui que vocês estão querendo que eu venda esse. Porque nesse lugar aqui, analisado o cenário competitivo, eu não consigo competir, eu não tenho... Os meus fatores de produção não me levam a competir aqui. Pode ser que outra pessoa consiga competir, mas não eu. Está certo? Se você resolver esse ambiente competitivo todinho, você vai, na sua estratégia, criar hipóteses que explicitam quais são os problemas que as pessoas têm naquele cenário e como é que você vai resolver. vou atrapalhar de novo. Então, não é marketing. É uma outra coisa. Não é marketing. Foi isso que a Luísa Helena Trajano disse para mim na primeira vez que a gente apresentou o manifesto para ela. Disse, não, mas você não está falando de marketing, não. Você está falando do negócio como um todo. Verdade. Sabe por quê? Em 1994, McKenna publicou na Harvard Business Review um texto fantástico chamado Marketing is Everything. Marketing é tudo. E ele defendia o seguinte, se você não pensar em termos de marketing, para ele, a teoria geral dos mercados e do posicionamento das empresas e seus produtos e serviços no mercado, se você não pensar em marketing durante todo o ciclo de vida do negócio... Percurso, né? Percurso. Então, aí você vai chegar em publicidade, que é a parte do marketing, que dá ao público a noção do que você tem para entregar, para resolver problemas dele, sem você ter envolvido essa, aspas, publicidade em absolutamente nada do que aconteceu antes nem do que vai acontecer depois. Porque vamos imaginar, lá na frente, que você faça uma promessa para uma comunidade qualquer que você vai resolver um problema dela vendendo, por exemplo, camisas. são as melhores camisas do mundo, o preço, o custo-benefício da camisa é o mais fantástico que você pode ter, as cores são permanentes, 20 anos depois ela tem a mesma cor, o mesmo brilho, a fibra é absolutamente fantástica, a camisa é sustentável, certo? Isso é aquele ponto ali onde alguém vai tomar a decisão e dizer, eu quero isso aqui. Aí você vende, mas a transportadora entrega o número errado. Aí começa a ser o inferno. Começa a ser o inferno que quase todos nós aqui já passamos. Demora seis meses para entregar. Por quê? Porque quando chega errado na sua casa e você devolve ou tenta devolver, às vezes é muito complicado tentar devolver, como é que você recebe o número certo? Então você montou uma maravilha de conceito cognitivo do que é o produto ou serviço que você vai comprar, mas a mim que estou comprando interessa a solução do meu problema. A solução do meu problema é vestir a camisa. Essa daqui, por exemplo. É vestir a camisa e ela ser tão sustentável, tão boa e a gente chama isso de experiência. O que me interessa é a experiência de solução do meu problema. Se ela falha logo quando eu comprei e não chega e eu não consigo devolver ou conseguindo devolver e a fábrica ou o vendedor não tendo o número que eu quero, ele conseguir devolver meu dinheiro, essa experiência é totalmente desastrosa. Então o marketing tem que cuidar da experiência. O entregador, a logística é um agente de marketing. Afonso, tipo, sabe qual é o principal agente de marketing, por exemplo, de uma escola ou de uma universidade? É o professor. Você pode fazer, aspas, a publicidade que você quiser, entregar o conceito que você quiser, escrever milhões de páginas sobre aquele negócio. Se o professor não criar oportunidades de aprendizado que sejam mágicas para os alunos, o que os alunos vão dizer? A escola é uma droga. Pronto. Quem é o segundo agente fundamental de marketing de uma escola ou universidade? Banheiro. Imagina um banheiro ruim. É, pois é, mas o banheiro é uma feature, o banheiro é uma funcionalidade do lugar. O segundo agente é o aluno que vai dizer essa escola é uma porcaria, porque os professores são até mais ou menos, mas o banheiro é um desastre. É ele que vai dizer isso. Deixa eu te interromper de novo, estou adorando. Você acha que ele vai dizer onde? Ele não vai dizer para você que é o reitor da faculdade. Não, vai falar para os outros. Ele vai dizer direto no Instagram. Direto. Ele não vai dizer para o outro, é um outro múltiplo. Vamos fazer uma provocação. Tudo que você falou até agora pode ser também aplicado ao mundo analógico de 40 anos atrás. Como fazer tudo que você falou agora, mas nesse mundo completamente alucinado. Veja, pode, pode, mas esses conceitos não estavam lá. O mundo analógico não tinha plataformas como a gente tem hoje. Uma coisa que a gente tem hoje no mundo que a gente chama no livro, e eu já chamava em outros lugares bem antes do livro de figital, é que o mundo que a gente vive tem três dimensões aqui. Elas estão presentes aqui, certo? A gente está transmitindo ao vivo ou só está sendo gravado? Pode falar que se quiser cortar alguma coisa, pode. Não, mas imagine que estivesse sendo gravado. Imagina que estivesse sendo gravado. Se estivesse sendo gravado, a gente tem aqui três dimensões da realidade. Está certo? Física, nós estamos sentados na Biblioteca Pública de Belo Horizonte. Digital, porque... A marca Perina é ver. Exatamente. Digital, porque esses instrumentos aqui que estão nos gravando e se estivessem transmitindo são instrumentos digitais e estariam transmitindo em uma plataforma digital, vai estar no YouTube, está certo? E social, porque as pessoas que estariam vendo estariam dizendo umas para as outras nas suas comunidades, nas suas redes sociais, o que era que estaria acontecendo aqui. No mundo analógico, veja, o social não é uma capacidade intrínseca do mundo virtual, do mundo digital, mas imagina o tempo que levaria no mundo analógico para espalhar esse debate aqui. Alguém tinha que escrever uma carta para alguém, tinha que ver uma rádio entrevistada. Tem um outro fator que interessa aqui, está certo? o imediatismo do espaço digital, em especial na dimensão social das redes e plataformas sociais dele, se dá porque você tem hoje, por exemplo, no Brasil, 81% de todos os brasileiros com mais de 10 anos de idade com um smartphone e uma conta de dados. Então, se você diz alguma coisa em rede, 20 pessoas replicam aquilo e para cada uma daquelas 20, 50 replicam, imediatamente você pode, ou minutos ou horas depois, você terá atingido centenas de milhares a milhões de pessoas. Então, isso não era um efeito possível no mundo físico puramente, mas ele é um efeito possível no mundo digital. A outra coisa que não era possível no mundo puramente físico era que os canais eram estreitos demais. O canal de televisão é para lá, ele não tem para cá, ele não é multidirecional. As redes sociais, as plataformas digitais, elas são intrinsecamente todos a todos. Você está defendendo que a Alexa te ouve? Não, não estou defendendo que a Alexa me ouve. É claro que ela me ouve, eu espero que ela não me grave. Eu, em particular, não tenho na minha casa nenhum desses sistemas para os quais a gente pode dar ordens. Até porque, não sei se você sabe, mas há uma discussão muito grande sobre a sustentabilidade do modelo de negócio de Alexa, que não tem nenhum. A Amazon está pensando agora em cobrar uma mensalidade para você ter na sua casa para ela ouvir você e processar a informação, porque na realidade aquilo é muito caro. E a resposta à pergunta, por que nenhum startup fez isso aqui? É porque a capacidade computacional que você tem que botar por trás daquilo é tão grande que ninguém que não tivesse uma nuvem como o atual provedor de Alexa poderia fazer aquilo? Ou poderia fazer aquilo pelo tempo que vem fazendo sem o modelo de negócio? Eu pensei que ia ficar mais barato e não mais caro. Com a inteligência artificial chegando pesada, ia ficar mais barato e não mais caro. Não, não. Não é tão simples assim, não. Veja, a gente passa por isso aqui no livro porque tem um capítulo inteirinho só sobre o impacto de inteligência artificial no marketing. Inteligência artificial é uma coisa extremamente recente do ponto de vista de modelos de negócio em larga escala. Não é que começou agora inteligência artificial. o primeiro artigo teórico sobre inteligência artificial foi publicado em 1950. Então tem 74 anos, três quartos de século essa parada aí. O problema que a gente começou a enfrentar recentemente é que um certo tipo de inteligência artificial que é representado por JetGPT e outros modelos conversacionais se tornou objeto de muita atenção porque foi publicado em rede causando um efeito parecido com da internet. A internet quando chega em 95 internet comercial no mundo inteiro ela acontece ali ao redor do ano de 1995 um pouco para mais um pouco para menos dependendo do país que você está o que ela faz é publicar código em rede. De repente você pode criar uma loja virtual porque o código que abstrai a loja e transforma ela num objeto abstrato ele vai rodar uma parte dele no seu computador. E aí você pode transportar a loja de um lugar físico onde ela se encontra para qualquer lugar do mundo. E é óbvio que você pode criar uma loja que é só virtual. Foi isso que a Amazon fez em 1994. Não tinha uma loja física cria uma loja virtual diretamente. Então o efeito que a gente tem agora é esse mesmo só para a inteligência. Você pega um tipo de código que simula a inteligência humana e você publica ele online. O resultado disso é que 100 milhões de pessoas estavam usando esse código um mês depois de ser publicado. é o sistema de informação que teve a aceitação e uso mais rápida na história do planeta até agora. Com características não triviais. Parece que faz coisas como pensar mesmo se bem que não pensa mas isso é irrelevante porque se parece que pensa a gente pode interpretar que pensa. Dependendo da imitação vai bem. É, a imitação vai bem e a maioria dos humanos exatamente. E não pensa certas horas também. A maioria das vezes não pensa. Então está tudo bem, entendeu? Então está tudo bem. Mas o problema de modelo de negócio de sustentabilidade de modelos de negócio de inteligência artificial é um problema totalmente em aberto. Totalmente em aberto. Tem muita gente experimentando no momento mas já tem os primeiros colapsos. Eu acho que não sei quem aqui entre vocês usava um sistema chamado Luzia que era um sumarizador de grupos pronto, ali tem um usuário. Um sumarizador de grupos de WhatsApp você chegava lá e dizia o que está acontecendo aqui. Porque tem aqueles grupos de WhatsApp às vezes até da família que você acorda e tem 700 mensagens. Típico de um grupo que eu faço parte do Alfonso que eu estou lá. Ele olhou para mim torto aqui. É o Literatura e Liberdade que se a gente passar assim 18 horas você vê o grupo aí você olha lá e está ele lá. 480 mensagens. Bom, Luzia colapsou saiu do ar porque não tem modelo de negócio sustentável para ele agora. E eu acho que muitos experimentos vão ser realizados eu estou falando de muitos na região de milhares não é de 2 ou 3 que é para você começar a descobrir o que funciona como modelo de negócio para a inteligência artificial. Não é necessariamente nem mais barato e nem é necessariamente sustentável e para a inteligência artificial a gente tem uma coisa parecida com o que a gente tinha no começo da internet. vamos lembrar que no começo da internet a máquina de busca que todo mundo que usava internet usava e era pouca gente que estava na internet era alta vista e depois era Yahoo e os dois praticamente alta vista obviamente não existe de forma nenhuma e Yahoo existe mas não tem nada a ver com busca. Então eles foram suplantados por um desenvolvimento algorítmico totalmente diferente do modelo que eles tinham. O que você defende sobre isso no seu livro? Eu defendo que para lidar com o universo de mercados de produtos de serviços de experiências e negócios em plataformas negócios que são sustentados por infraestruturas e serviços onde conexões relacionamentos e interações habilitam você qualquer um inclusive você criar seu aplicativo e formar comunidades em cima dele ou formar comunidades diretamente em cima das plataformas você precisa de um novo tipo de marketing do ponto de vista das fundações teóricas e metodológicas e esse novo tipo de marketing é necessariamente espalhado em toda a organização ele não pode ser feito por um departamento de marketing é como se você pegasse o marketing e dissesse o departamento de marketing agora é a organização como um todo vai continuar chamando marketing virou ciência isso é ciência mas acontece que marketing precisava de uma ciência e você sabe a gente é de Recife tanto o Rosário como eu então Recife aqui para os não iniciados no Recife tem as seguintes prerrogativas é a primeira capital brasileira vai fazer 500 anos em 2037 e Recife foi invadida pelos holandeses não exatamente pelos holandeses mas pela companhia das índias ocidentais holandesas ali no começo dos anos 1600 então quem veio para Recife não foi exatamente a Holanda foi um príncipe Maurício de Nassau com a corte dele então ele trouxe geógrafos pintores orquestra de câmera assim por diante e tudo que vocês podem imaginar que uma corte tinha na Europa então Recife tem assim a primeira ponte do Brasil e dizem das Américas o primeiro pedágio o primeiro observatório a primeira orquestra a primeira cervejaria feita pelo Dick Van Derck que aliás não voltou não tem registro dele ter ido embora do Brasil ele ficou por aqui quando a companhia das índias foi expulsa e como a gente estava lá no Recife e a gente é do Recife e bem no marco zero da cidade tem uma homenagem a uma pintura gigantesca do Cícero Dias que também é do Recife que a pintura se chama o quadro se chama eu vi o mundo e ele começava no Recife inclusive dessa história de Recife querer ter a primazia dessas coisas todas a gente resolveu fazer uma teoria de marketing para dar conta disso e esse livro é sobre essa teoria que a gente chamou na teoria do marketing do futuro a teoria A, E, I, O, U para realfabetizar o marketing porque a teoria é construída em cima de cinco pilares fala sobre isso a teoria é construída em cinco pilares um que trata o ambiente competitivo do negócio do próprio marketing das proposições de marketing como eu já falei o ambiente cenários mercados e fatores competitivos a estratégia que é o E onde você cuida das hipóteses e das aspirações que se deve ter quando você vai desenhar um produto ou serviço ou uma campanha de marketing e a partir das aspirações você tem que construir capacidades para entregar soluções de novo de negócio ou de marketing aí em função da estratégia você vai para o I que são as interações que o marketing tem que causar nos mercados causar ou participar delas desenhando fluxos desenvolvendo as capacidades de conectar relacionar e de criar interações com outros agentes do mercado para entregar narrativas que são complexos informacionais e de comunicação muito mais sofisticados do que informação pura porque quando você olha para o marketing em plataformas você dizer alguma coisa numa comunidade numa plataforma pode mudar o arranjo das conexões e relacionamentos ali pessoas podem deixar a comunidade isso pode atrair outros você estava me relatando aqui que no Friarachá agora em alguns poucos dias um festival literário levou mais 10 mil pessoas para se conectarem à plataforma do Sempre um Papo só no Instagram e que teve um dia teve 1 milhão e 600 mil impressões um dos dias pronto veja o que está em andamento aí o conjunto de fluxos de narrativas ou seja a combinação de comunicação ida e volta e entre as pessoas envolvidas e a entidade Friarachá e Sempre um Papo que a promove que articula que produz e tudo levou a um redesenho da sua rede de conexões então narrativas são muito mais do que histórias ou do que storytelling e depois de você estar conversando com as pessoas você vai ter que resolver o problema delas porque não estamos falando de psicanálise dos mercados estamos normalmente falando de você resolver o problema de moradia de transporte de se vestir de se agasalhar e assim por diante de higiene pessoal e o que for aí você vai para o O de operações da teoria IAO esse O é intrinsecamente digital você vai partir da existência ou da necessidade de construir ciclos de vidas ciclos de vida de dados e algoritmos sistemas que tratam dados para que os processos do negócio entreguem o que a gente chama no livro de experiências mágicas experiências mágicas são aquelas que você diz vixe como foi que eles fizeram isso e que você consegue repetir o tempo todo e uma experiência mágica do ponto de vista dos mercados habilitados por plataforma é aquela experiência que você não tem que falar com ninguém para lhe ajudar a ter aquela experiência que ela acontece naturalmente porque ela foi desenhada de tal maneira que você não vai clicar numa coisa aí ligar para o call center porque deu errado porque toda vez que você ligar para o call center você tem que redesenhar os processos e os algoritmos de suporte para que aquilo aconteça por fim tem um U nessa teoria AEOU onde você desenha organizações em rede o marketing do futuro tem um desenho do negócio onde ele não é uma pirâmide de camadas de poder da revolução industrial ele é necessariamente uma rede o que plataformas fazem é habilitar mercados em rede você tinha mercados absolutamente piramidais que a gente dizia que os mercados tinham cadeias de valor eu faço isso entrego para você que entrega para não sei quem que entrega para não sei quem para tudo uma linhazinha organizada como elos de uma corrente que no fim entregavam valor em algum lugar os mercados hoje são em rede eles são totalmente diferentes dos mercados que vem basicamente desde o fim da idade média nesses mercados em rede você não dita o que acontece você tenta articular você tenta orquestrar o que cada agente interdependente seja de marketing ou não faz naquele mercado por exemplo quando você tenta construir narrativas você tenta entrar em narrativas é muito mais fácil você entrar em uma narrativa que já existe do que você construir uma narrativa completamente nova exemplo disso o prefeito do Recife João Campos tingindo o cabelo de nevado nevando o cabelo durante o carnaval isso é uma narrativa da periferia se você for para o carnaval do Recife para o carnaval periférico e das multidões no Recife você vai ver os adolescentes com o cabelo daquele jeito mas seja populismo não é necessariamente poderia ser se não fosse se não tivesse um propósito poderia ser se não tivesse um engajamento poderia ser se não tivesse um chamado para o centro prestar atenção naquela periferia você pode ser aproveitado de uma narrativa existente aí é populismo mas você pode participar dela como mais um agente naquela narrativa eu não sou daqui mas eu também pertenço a essa narrativa porque eu sou o prefeito da cidade nesse caso foi um engajamento temporário numa narrativa para chamar atenção a um certo conjunto de fatores periféricos na sociedade incorporados em agentes que estão na música que estão na arte que estão nas letras que estão no sofrimento da periferia esse processo é você orquestrar a sua participação numa narrativa existente que às vezes é muito mais difícil mas pode ser muito mais fácil do que você orquestrar a participação de uma comunidade numa narrativa que você quer criar o lançamento de um novo produto o lançamento de um novo livro como esse é você tentar orquestrar a participação de comunidades numa narrativa que você está criando do zero esse livro não existia e ele é uma ruptura com a história do marketing até aqui ele propõe uma nova forma de fazer marketing o U você não falou o que é? como é? o U desenhar organizações em rede orquestrar essas organizações e entregar essas organizações como parte dos fatores competitivos dos negócios nos mercados o que quer dizer a palavra U? o letra U não tem uma letra na frente? eu acho que o A e o U tem o U é para unificação é quando você unifica toda a operação do negócio de tal forma que o professor saiba que ele é o principal agente de marketing da organização e que não é só ele chegar na hora e dar uma aula qualquer as pessoas estão esperando lá uma experiência mágica até sabe por que Afonso? porque se ela procurar o assunto da aula no YouTube tem pelo menos 10 aulas mágicas sobre aquilo então ele está indo para a escola por que? uma das dúvidas permanentes que meu filho Pedro meu filho mais novo tinha quando ele tinha que ir para o colégio era por que eu tenho que ir para o colégio hoje? eu disse não porque hoje a agenda do colégio é essa daqui ele disse tem uma aula muito melhor disso no YouTube e essa foi uma luta permanente para ele ir para o colégio e depois para a universidade na universidade quando você pega na universidade por exemplo você tem cursos abertos e muito bem avaliados pelas comunidades e com gente lá da comunidade que fez e faz o curso para resolver seus problemas muito melhor do que os monitores das universidades então o desafio para as instituições legadas é como é que elas conseguem ou como é que elas criam estratégias para se redesenharem como redes isso significa que a maior parte do valor daquela organização é criado de fora para dentro dela é uma inversão do modelo de negócios a vasta maioria do valor do Fliarachá foi criado de fora para dentro dele não é quem você mostra para fora é quem de fora questiona no dentro isso é que é a próxima pergunta como é que entram valores valores mesmos tradicionais da humanidade ética verdade e tantos outros nesse conjunto de fatores que são pré-elaborados que estão no campo inclusive do aleatório como são os algoritmos veja o mundo em rede ele cria uma multitude de perspectivas sobre o que você está fazendo no Fliarachá por exemplo então se você prestar atenção e cuidar de olhar para as perspectivas de cada pessoa que participa de uma comunidade que está associada a um produto um serviço uma experiência uma marca você vai ver que aquelas pessoas vão cobrar daquela marca certas coisas por exemplo se a marca se propôs a fazer um certo conjunto de ações ou seja se ela tem um propósito transparente para a comunidade aquela comunidade pode se fortalecer com esse conjunto de fundações que a gente chama de propósito que pode estar associada a transparência a sustentabilidade ao que você quiser performance qualidade no caso as pessoas as pessoas contêm esses elementos exatamente e aí qual é o problema que a marca passa a ter que é um desafio para as outras marcas uma oportunidade para ela mas um problema radical ela tem que provar que ela é o que ela diz que é o tempo todo e ela tem que provar não para 90% das pessoas ela tem que provar para 100% das pessoas o tempo todo porque a primeira pessoa que aspas descobrir tiver acesso a ou souber de fonte confiável que a marca não é aquilo que ela diz que é ou que ela propõe que o mundo seja ao redor dela ou coisa parecida aquela pessoa ali é um agente para aquele assunto mais forte do que a marca então você vê por exemplo colapsos de marcas inteiras em rede ou colapsos de certas marcas de negócios em rede porque a marca se diz uma coisa aí contratou um influenciador que faz outra e esse influenciador na hora que ele literalmente futebolisticamente do ponto de vista virtual ele pisa na bola ele faz com que aquela marca colapse e a gente por isso que a gente diz no no manifesto e repeto no livro que os dias dos influenciadores digitais estão contados porque o poder das comunidades é muito maior o poder das comunidades articuladas em rede dos pequenos influenciadores do influenciador de si mesmo das minhas das suas das nossas escolhas pessoais ele é muito maior do que uma pessoa só dizendo eu acho que o mundo deveria funcionar assim nós estamos num ambiente muito mais distribuído muito mais descentralizado onde as pequenas opiniões em conjunto são muito maiores do que a opinião de um grande sozinho nós estamos falando então de credibilidade credibilidade mas credibilidade em rede e credibilidade em rede dinâmica não adianta você construir uma marca como qualquer uma das marcas que nos patrocinam aqui e você não fazer na prática todo dia toda hora toda entrega o que aquela marca se propõe a fazer o que ela diz que faz o que ela diz que é é como se a proposta e a realização da proposta fossem a mesma coisa é isso que faz com que a teoria IOU essa do marketing do futuro seja ao mesmo tempo uma teoria de marketing e dos negócios né é indissociável pra gente marketing é a mesma coisa do negócio como um todo a vida também né um pouquinho a vida também é você vai pisar na bola por aí é exatamente é como se veja pra cada um de nós a execução do nosso propósito é o nosso propósito perante todo mundo com quem a gente tem um relacionamento né senão a gente não existe pelo menos como a gente se diz existir perguntas minutinhos só deixa eu só chegar o microfone boa noite como é que você chama só pra câmera aqui eu sei o seu nome boa noite meu nome é Aldebre né eu sou professor e eu gostaria de ouvir do Silvio porque quando ele descreveu essa estrutura do marketing digital como sendo a empresa ou o negócio por exemplo e eu vi aqui também que você faz parte de conselhos de empresa é como que você vê isso se existe uma transição né dessas empresas que a gente tem no Brasil são novas empresas que vão surgindo dentro dessa cultura é que já é que é proposta no livro é possível fazer essa transição tem um custo pra isso como fazer essa é a pergunta de trilhões de reais né veja qual é a história que a gente tem a chegada da internet depois a chegada de nuvem de smartphones de software como se visse de internet das coisas causou nas empresas do ponto de vista de inovação um processo que a gente chama de transformação digital isso é o que um número muito grande de empresas foi literalmente aniquilado por novos entrantes que tinham um pressuposto fundamental lá no começo da internet a gente dizia basicamente o seguinte como é que você cria um negócio que usa a internet como fundação aí a piada era a seguinte é simples você olha pra um negócio que usa fax e faz o mesmo negócio usando digital e rede como fundamento ou seja o negócio ficava lá analógico mandando fax pra lá e pra cá e você conectava o cliente direto no negócio exemplo de transformação digital do qual todos nós participamos por exemplo o banco transformar você no caixa de você mesmo isso é uma transformação veja não só dos fundamentos do ponto de vista de dados e algoritmos do banco e dos processos mas uma transformação do próprio cliente até pouco tempo você tinha um número significativo de clientes que diziam não eu não vou fazer isso eu vou ao banco o banco tem que me servir aí aconteceu uma pandemia o tempo que leva pra você mudar de hábito é alguma coisa dependendo da complexidade do hábito que é provido pra você por uma outra pessoa o hábito lhe é entregue como performance por uma outra pessoa é de 30 a 90 dias a gente passou pelo menos meses muitos seis nove meses no miolo de uma pandemia que nos isolava fisicamente você não podia ir para os outros lugares até porque por exemplo os bancos estavam fechados então todo mundo teve que aprender e começar a usar isso isso foi uma transformação digital em larga escala da humanidade mas se você olhar em ponto pequeno empresa por empresa teve empresas que começaram sua transformação digital tipo ali no começo da década de 2000 primeiro loja virtual do Magalu onde eu sou membro do conselho de administração é de 2000 era um catálogo um catálogo estático inclusive nas lojas você não tinha rede banda larga mas você olhava para o catálogo de todo o estoque do Magalu e fazia a compra na loja e o bem era entregue na sua casa isso é o começo da transformação digital quase sem rede e muito rudimentar em 2000 dando um salto para 2024 Rosário Rosário e eu lideramos um time de professores e especialistas em marketing do futuro porque em boa parte trabalharam conosco no desenvolvimento desse livro estão nos agradecimentos do livro nós lideramos um curso aplicado para mais de 500 lideranças do Magalu de março até o dia 12 de junho desse ano todas as lideranças do Magalu passando por esse processo no total a gente já esteve com mais de 50 empresas e mais de tirando o Magalu fora que é um número singular e muito grande mais de 700 pessoas já estiveram com a gente fazendo isso e quase 100 empresas de uma forma ou de outra já tentaram pelo menos usar alguma faceta do marketing do futuro com alguns tendo tentado usar mais de uma com resultados bastante razoáveis mas o que é que acontece no processo é óbvio que há uma espécie de um refluxo as pessoas olham e dizem não, espera aí se eu fizer isso aqui isso vai mudar completamente a arquitetura de poder dentro do negócio do ponto de vista do marketing como aconteceu na transformação digital se a gente olhar voltando para o caso do Magalu o Luiz Alebs foi criado com três pessoas em 2011 está certo? em 2017 o Luiz Alebs que era totalmente periférico ao Magalu ele assumiu a tecnologia de informação do Magalu como um todo ou seja a Lua assumiu a Terra ou o Sol se você quiser está certo? porque tinha a tecnologia de informação legada lá aí um povo de bermudas e barba e sandálias japonesas saiu fazendo um círculo por fora como se fosse aqueles ataques de indígenas as caravanas no faroeste e de repente o centro estava todo cercado e não tinha como reagir essas transformações no poder dentro das organizações são fundamentais se você quer transformar a performance das organizações porque se não vejam se a gente não tivesse transformado mobilidade por exemplo quase todos vocês teriam chegado aqui a cavalo hoje está certo? ou um tipo de carruagem uma charrete uma coisa assim e nenhum de vocês eu espero tenha vindo a cavalo para cá hoje está certo? até porque o trânsito de Belo Horizonte não deixa então essa transformação do cavalo para o automóvel e depois para os veículos de transporte de massa assim por diante ou para você não ir para lugar nenhum a vasta maioria das pessoas que vai ver isso aqui estará em casa ou no seu local de trabalho e no outro tempo inclusive a deslocalização e a dessincronização da realidade faz uma transformação radical por exemplo nos processos de aprendizado então independentemente do que acha o sistema regulatório que quer sincronizar as pessoas na sala de aula ou seja todo mundo ao mesmo tempo no mesmo lugar existem muitas outras formas de aprender que permitem que você aprenda desde que as oportunidades de aprendizado usem as tecnologias e métodos e processos apropriados para fazer isso você pode criar oportunidades de aprendizado absolutamente mágicas fora de sincronia e fora do mesmo espaço conexo mas isso exige novos processos novos algoritmos inclusive de comportamento humano isso exige um novo pensar um novo entendimento da realidade e dos mercados a expectativa da gente a gente diz isso no livro é que vai demorar muito para o marketing se transformar do ponto de vista de tecnologia e de inovação já são 30 anos de transformação lá só que a gente tem uma coisa a favor da transformação agora é que todo mundo sabe como é que a tecnologia transformou a inovação e a performance dos negócios e dá para fazer em muito menos tempo e também tem uma outra coisa que pode acelerar isso que é o seguinte depois de transformadas digitalmente as grandes empresas descobriram que o marketing precisa fazer isso que ele tem que ter resultados que ele tem que ter impacto que ele tem que ter métricas que o retorno de investimento lá no marketing tem que e deve ser medido e auditado e esses são fatores completamente novos para o marketing no mundo inteiro isso não é um problema brasileiro marketing basicamente é deixa eu fazer aspas o que eu ia fazer que era publicidade e depois eu não quero ter nada com isso a não ser tentar ganhar um prêmio em Cannes esse prêmio em Cannes não resolve mais o problema da empresa que quer saber o seguinte por que eu estou gastando x% em marketing do custo total do produto para mim e por que eu não gasto um texto x por que não é possível fazer isso então de repente performance e retorno de investimento passou a ser extremamente significativo porque o gasto o investimento se a gente quiser dar um upgrade na palavra em marketing de plataformas e comunidades dos negócios de todos os tipos se tornou tão significativo e aí eu volto para o começo da sua pergunta que começou a aparecer no conselho entendeu essa conta está lá e com as pessoas perguntam por que essa conta é tão grande onde é que está o resultado dela por que a gente não corta aqui você sabe que uma parte significativa dos conselhos de todas as empresas em todos os lugares do mundo e mercados é perguntar por que esse custo é tão alto e como é que ele poderia ser menor ou se sendo desse porte como era que ele podia trazer muito mais retorno essa agenda essa agenda está em todos os conselhos de qualquer empresa que tenha um conselho no mundo no momento mas Silvio então os processos relacionados a uma atividade de marketing ou de venda vamos para coisa simples atividade de venda incluem hoje muito mais um departamento que sempre ficou relegado a 15ª opção que são as comunidades as comunidades eu até acredito vou além as comunidades reais sim veja quer um exemplo de uma marca que é comunidade Harley Davidson motocicletas você tem uma infinidade de clubes locais de Harley Davidson em qualquer lugar do mundo que você for semana passada em Tiradentes não tinha lugar nem nas cidades vizinhas se você tiver um mínimo de poder aquisitivo naquele lugar as chances são poder aquisitivo em escala que vai ter um clube de Harley Davidson ali essa aspas marca Harley Davidson ela é uma marca da comunidade ela é uma marca da comunidade e ela de uma certa forma independe da Harley Davidson hoje de mais de uma forma a Harley Davidson tem que fazer o que a comunidade quer ela não pode propor qualquer produto para a comunidade a reação é muito grande aí ela se tornou quase uma prisioneira da comunidade ela é parte do fluxo ela não é o fluxo que carrega todo mundo então você pega por exemplo comunidades inteiras de customização de Harley Davidson elas fazem verdadeiros milagres com a moto ela sai da fábrica de um jeito e você tem um conjunto de comunidades que cria e remove coisas da plataforma de mobilidade básica que é a motocicleta que ela fica completamente diferente do que a fábrica fez e isso em si são comunidades subcomunidades da marca entendeu aí você podia dizer bom a Harley Davidson devia dizer o seguinte peraí não pode mexer na moto não mas muito antes de plataformas e comunidades virtuais o grande barato da Harley Davidson era mexer na moto era criar comunidades de pessoas que podem adicionar coisas da moto que podem retirar coisas da moto que podem agregar valor à marca a Harley é um exemplo e eu nem motoqueiro sou a Harley é um exemplo muito longevo e paradigmático de como é que nos grandes negócios e entre eles os mais sustentáveis a maior parte do valor da marca é criada de fora para dentro dela e o contrário disso o que você cita o contrário de você impor sua vontade a uma comunidade não tem nada sustentável Afonso não tem nada sustentável de uma empresa que está vivendo essa situação é um pequeno conjunto de erros veja se você tem uma marca que a gente podia chamar de totalitária e há muitas e eu não vou mencionar o nome de nenhuma delas para não depreciar você vai lá e impõe a uma certa comunidade que pode ser gigantesca o seu negócio pode ser global e muito grande você vai lá e impõe a sua vontade olha vocês vão fazer isso e usar assim e não pode mexer você tem por exemplo certos tipos de produtos que você consegue passar leis em certos tipos de países que o produto não pode ser consertado a não ser pelo fabricante então você impõe ao comprador ou ao usuário um custo monopolista tem um monopólio legal uma empresa de celular que é assim uma empresa de celular por aí que é assim foi eu disse que não ia mencionar o nome de ninguém você você que diga daqui pra lá você vai dizer o que você quiser que não é a que eu uso tá certo eu uso eu uso a competição mas veja aí é o seguinte como a história prova é um pequeno conjunto de erros em sequência que destrói uma comunidade dessas entendeu as pessoas começaram a entender pô mas eu não tenho liberdade de fazer isso por que que esse pessoal aqui do lado que usa uma outra marca tem essa liberdade eu tenho que pagar isso por que que esse pessoal paga 10% disso então nós estamos falando da próxima pergunta minha que é liberdade como é que fica nesse contexto de mais de uma forma as redes sociais virtuais porque veja é preciso dizer que plataformas habilitaram redes sociais virtuais eu não preciso estar com você no mesmo lugar pra gente se falar todo dia como a gente se fala lá no no literatura e liberdade por exemplo ou em outros grupos onde a gente tá tá certo mas a teoria de redes sociais é uma teoria muito mais antiga e as redes sociais obviamente como o poço como a fogueira como a mesa de bar ou a mesa da cozinha da casa ou a própria família que é uma rede social física são muito mais antigas tá certo o que acontece com a liberdade em rede pra começar você tem o potencial de ter muito mais mas ao mesmo tempo você tem muito mais gente olhando pra você né a liberdade não é só a sua liberdade de expressão que não é uma concessão do estado onde você está estado com E maiúsculo no sentido de um país mas é um direito individual e coletivo a liberdade de informação e expressão por exemplo e a sua liberdade do ponto de vista da sua autonomia de tomar decisões de fazer A, B ou C desde que estejam dentro dos preceitos e valores e ética do lugar onde você tá também o problema que isso tem é que ao mesmo tempo você tem todo mundo olhando pra você tem um dia desse eu tava pensando no Instagram como sendo o espelho do espelho meu certo espelho espelho meu o que é que vocês acham que eu sou porque quando você olha pra você publica e a gente tem dados globais disso né você pega um adolescente do sexo feminino que publica uma foto no Instagram ela tá muito mais sujeita a discurso de ódio do que um adolescente do sexo masculino da mesma idade e com a mesma aparência tá certo então você tem por exemplo evidências globais de nível de ansiedade muito maior entre as meninas 15 a 24 anos do que entre os garotos e um crescimento muito maior dessa ansiedade de 2010 pra cá que é justamente quando as redes sociais começam a se tornar lugar comum né você tem que ter uma presença na rede social e você tem que mostrar a sua vida lá senão você não é ninguém então se vocês forem no meu Instagram por exemplo vocês vão ver que não tem a minha vida lá não tem a minha vida lá por quê? porque eu não acho que ela deve estar lá a minha vida é pessoal eu tenho uma vida coletiva lá eu tenho um Instagram ele fala de quê? por exemplo do lançamento do nosso livro aqui hoje ele fala das coisas que eu faço que são de interesse da comunidade ampla sei lá de 15, 20 mil pessoas que estão no meu Instagram no meu Twitter é mais radical ainda não tem nenhuma foto de nenhuma coisa da minha vida lá tem 162 mil pessoas que de uma certa forma me seguem lá mesma coisa no LinkedIn lá é a minha vida profissional essa vida é de interesse de muitas comunidades talvez e eu quero que ela seja mas eu não quero que ninguém esteja olhando pra mim dizendo ele podia ter feito uma harmonização facial espero que que não que não fosse com dinheiro público como os representantes do povo estão fazendo aí com verba do fundo parlamentar eleitoral ninguém tem nada a ver com isso isso não está à disposição da grande coletividade da internet das comunidades você não acha que é nesse bojo da discussão sobre liberdade que surgem colaterais por exemplo você está escrevendo um livro de política eu sei e vai ter que falar sobre isso colaterais como por exemplo a fake news que entra como verdade no âmbito da tal da liberdade de expressão veja tem um fenômeno que a gente estuda muito pouco ainda Afonso a gente também trata disso no livro do ponto de vista de narrativas que são as fake news sobre marcas criadas por encomenda inclusive de não necessariamente a concorrência mas de outros agentes em rede está certo deliberadamente é o que a gente chama de desinformação estratégica a gente não desce muito para esse assunto nesse livro aqui mas tem um texto longo no meu blog está em silvio.meira.com é só procurar narrativas é o primeiro é o primeiro texto que aparece impresso em papel ele tem alguma coisa como as 17 páginas é um texto inteiro sobre narrativas e distopias e quais são as soluções para isso tem uma coisa para a gente olhar nesse cenário aqui veja quando Marco Antônio era candidato em Roma e nós estamos falando de dois mil anos atrás você sabe como era que circulava fake news na época Marco Antônio famosamente tinha um caso com Cleópatra está certo e e o império romano por questões de logística ele cunhava moedas num bocado de lugares a cunhagem de moedas as casas da moeda eram uma rede está certo os inimigos de Marco Antônio sabe como era que faziam campanhas contra ele cunhando slogans contra Marco Antônio nas moedas que circulavam no império romano da época está certo e isso era fake news no estado mais puro e política carinhas essas fake news há dois mil anos então narrativas distópicas ou seja desinformação estratégica que não é informação que não é baseada em fatos ou em dados e é criada para prejudicar alguém é isso que a gente chama de desinformação estratégica ou seja o criado para prejudicar alguém há uma estratégia para usar isso uma coisa é alguém contar uma piada às vezes aspas de brincadeira mesmo que seja capaz de denegrir a reputação de alguém mas às vezes é um slip of tongue saiu saiu aquela história aqui ele se torna um viral mas desaparece porque não havia uma estratégia por trás já no caso de fake news não há estratégias por trás e a gente consegue enxergar isso e marcas são vítimas de fake news também o problema da fake news na política e a gente vai ter um grande laboratório disso nessas eleições do Brasil agora em 2026 e aí sim o livro trata disso não como política provavelmente dito mas como espaço das narrativas onde estão no pilar das interações do marketing do futuro uma boa parte das fake news na política ocorre porque o espaço narrativo o espaço digital o espaço informacional das dimensões física digital e social está vazio ou não está preenchido pelos agentes que gostariam de ser reconhecidos como tendo as características A, B, C, D como esse espaço está vazio ou como ele está preenchido de uma forma que não tem estratégia e não consegue dar conta da atenção das comunidades que existem nesse espaço é de uma certa forma fácil você criar uma narrativa que não corresponde aos fatos exemplo agora nas enchentes do Rio Grande do Sul o governo estadual lá e o governo federal demoraram muito a perceber que iria surgir imediatamente depois do choque inicial uma guerra de narrativas sobre o que era que estava acontecendo e qual era o papel do Estado local e do Estado federal os dois com E maiúsculo na solução da crise está certo? Esse ato entre começar uma crise e eu demorar mesmo estando participando da solução eu demorar a entender que era necessário criar imediatamente uma narrativa apropriada com os fatos e dados reais do que estava acontecendo deixou o espaço aberto deixou o espaço aberto e aí entrou as fake news e aí entrou as fake news mas não entraram por acaso elas entraram sabendo que o espaço estava aberto sabendo o que dizer nesse espaço aberto sabendo a quem atacar e sabendo o que dizer para atacar quem então não é uma coisa do tipo ah eu vou dizer uma fake news aqui não são uma campanha bem mais organizada digamos assim exatamente e tem facetas da política que se especializaram nisso e há muito tempo desde desde Marco Antônio a gente tem que encerrar mas tem uma pergunta ali parabéns Silvio um grande prazer estar aqui te ouvindo e eu sou uma profissional de marketing quer dizer eu era uma profissional de marketing porque hoje eu já não me reconheço mais né nessa nesse sistema de mundo que a gente vive com o marketing então assim o marketing da era Kotler né que foi totalmente transfigurado com a internet depois transfigurado com as redes sociais e assim com tudo então hoje o marketing está muito mais métrica né talvez muito menos e um conjunto de particularidades tão grande que a gente não pode mais ser um profissional generalista em marketing não existe mais isso né então assim o nome do seu livro me soou assim muito curioso né eu achei muito atrevido até principalmente considerando de onde ele partiu de você né que tem um trabalho incrível aí de pesquisa de tecnologia de engenharia e principalmente porque a gente estamos vivendo um momento de mundo tão que muda tão rapidamente né e de uma forma tão grande tão drástica assim que eu queria ouvir de você de onde que saiu esse nome né de repente aparece uma pandemia do nada porque a gente não está falando de mudanças somente tecnológicas né somente do impacto disso nas nossas vidas mas a gente está falando de mudanças que vem da geopolítica de de pandemias né de coisas que acontecem o tempo inteiro e quando eu vejo esse nome marketing do futuro né me soa ousado como alguma coisa assim que que uma diretiva eu queria te ouvir tá bom obrigado obrigado pela consideração e pela pergunta mas veja primeiro falando do que você disse não dá pra você ser um profissional de marketing a gente aqui no capítulo sobre operações de marketing do futuro né o O da teoria EOU a gente deixa claro que você vai ter que ter em marketing squads como a gente tem pra resolver os outros problemas dos negócios se você for no Magalu por exemplo você tem squads que cuidam de lojas eles têm especialistas em vendas em segurança tem gente de tecnologia tem gente de marketing assim por diante aí você tem squads que cuidam de finanças mas dentro lá você tem financiamento ao consumidor e financiamento ao vendedor aí você tem outros de finanças que estão em seguros e por aí vai então não é que haja uma fragmentação é que há uma especialização que demanda uma coisa que eu chamo Rosário certas horas não concorda com o nome de gênero especialista o que que é um especialista um especialista se você medir como um pico é uma pessoa que entende quase tudo sobre quase nada e um generalista é uma pessoa que entende quase nada sobre quase tudo um cabeçalho de wikipedia qualquer coisa que você quiser o primeiro parágrafo ele ou ela se dão muito bem mas a gente não precisa de nenhum dos dois para resolver os problemas nem dos negócios nem de marketing a gente precisa de uma entidade chamada gênero especialista é alguém que sabe quase tudo sobre o seu quase nada mas sabe que só sabe quase tudo sobre quase nada e tem ouvidos para entender ou para tentar entender e trabalhar em conjunto para resolver problemas complexos com outras pessoas que sabem outros quase nada outros quase tudo sobre quase nada isso forma redes de especialistas que conseguem atacar problemas complexos dentro de contextos diversos já falei para vocês que ele é poeta? hã? já falei para vocês que ele é poeta? quando ele entregou os originais do que é estratégia que para mim é um dos textos brilhantes do Silvio eu falei cara isso é poesia você já entregou isso para o Déspy em Atari se eu estivesse vivo a Rudo de Campos ele demorou a entender mas depois no final ele entendeu você entendeu o negócio do quase tudo ou quase nada esse outro é um livro sobre estratégia que Afonso fez o prefácio da última edição mas veja aí o que acontece com esse nome marketing do futuro a gente eu e Rosário temos formações e visões e experiências complementares de mundo ela é uma jornalista que fez ciência política e marketing e eu sou um engenheiro que nos últimos 30 anos trabalhou com inovação e inovação plantada em cima de sistemas e plataformas digitais então há 30 anos eu venho com essa com esse viés de como é que a gente inova nos negócios usando digital e plataforma há 17 anos ela vem como é que o marketing se torna mais digital quando a gente começou a conversar sobre isso e foi antes da pandemia há 5 anos basicamente a gente começou a ver que tinha uma coisa que o pessoal de marketing não sabia e tinha um monte de coisa que o pessoal de tecnologia não sabia eu não entendi o que ela falava ela não entendia o que eu falava e a gente começou a procurar um lugar comum qual é o lugar comum é pensar os negócios como ecossistemas ecossistemas redes de agentes interdependentes que tem propósitos diferentes mas que conseguem se articular para resolver problemas singulares de classes de pessoas como clientes não clientes mas de pessoas como clientes ninguém tem cliente na visão da gente isso foi uma das primeiras coisas que a gente concordou aí a gente saiu concordando com pequenas coisas e as pequenas coisas que a gente concordava não estavam em nenhuma teoria e a gente começou a pensar nessa teoria do marketing do futuro porque o marketing do presente não tinha nada disso e a gente também ia complementar eu e Rosário da seguinte forma ela é uma avidíssima leitora de livros ela leu todos os livros de marketing que foram publicados no Brasil e boa parte no exterior que tinha a ver com marketing digital ou inovação em marketing marketing de branding marketing de produtos de serviços de experiência e assim por diante e eu não tenho paciência para ler livro eu leio papers então eu li a vasta maioria dos artigos científicos que foram publicados sobre o assunto inovação tecnologia e marketing nos últimos 25 anos e a gente foi lendo essa história e descobrindo que os buracos eram grandes demais para serem tapados por uma evolução por exemplo dos 4Ps ou dos AIs e assim por diante e a gente resolveu fazer a nossa própria teoria como é que a gente explica o mundo e é uma teoria que a gente também não está dizendo nem que é definitiva nem que é ou deva ser única ou que é totalitária e fora dela não há solução ela é uma teoria está exposta o Zário sempre diz muito isso eu vou repetir aqui porque ela não está aqui ela está exposta para ser criticada a gente está muito bem como alvo como vitrine para levar pedra mas tem uma coisa interessante nela é o seguinte ela é endossada pelo Philip Kotler que ele vai lá e diz olha peraí já faz algum tempo que a gente não devia mais estar fazendo marketing como um departamento nas empresas está na contracapa do livro e Rosário e Silvio acharam uma forma de fazer com que marketing fosse feito por toda a organização isso pode levar a novos níveis de performance Kotler é claramente o pai do marketing como ele existe hoje e a gente ter um endosso dele nesse livro é assim quase um milagre porque e ele leu essa parte ele leu e questionou a gente porque num certo trecho do livro a gente diz que as teorias dele não funcionam mais então quer dizer é aquele cara que ele realmente sabe o que ele está fazendo ele sabe o que ele fez ele sabe que a contribuição dele é fundadora inclusive para fundar o marketing como a gente existe a ponto dele ser questionado no livro e dizer não eu endosso esse livro aqui e ele diz ele deu um seminário recente aqui no Brasil onde ele disse claramente as pessoas continuam fazendo os 4Ps como se ele valesse ainda mas ele não vale mais eu sugiro que vocês leiam o que eu escrevi depois dos 4Ps porque a gente tem do ponto de vista de formação e a nossa performance depois da formação como carreira nos mercados a gente tem um mega problema que Douglas Adams do Mochileiro das Galáxias ele diz claramente Afonso que é o seguinte Adams diz que quando a gente nasce tudo que existe é normal você não tem uma vida pregressa que você se lembra pode até ter mas você não se lembra então você nasceu e tem um contexto acontecendo aqui está tudo bem é aquilo mesmo tudo que acontece entre você nascer e você sair do seu último nível de formação é uma gigantesca oportunidade para você aprender para você empreender para você criar uma carreira para você se divertir e assim por diante e tudo que acontece depois do seu último nível de formação quando você já está dentro de uma carreira principalmente se você tiver poder em algum lugar é o fim do mundo porque aquilo vai questionar tudo que você viu antes quer dizer todo o seu investimento de construir as possibilidades de futuro aí chega um cara e diz não é assim não é isso que a gente está dizendo nesse livro a gente está dizendo seguinte o marketing como existia acabou tem outra forma de ver não é a única outra forma mas o que existia como existia usando as teorias de 1948 66 75 81 96 ele não existe mais não existe porque o espaço competitivo o espaço das performances humanas grupais e sociais ele mudou e ele mudou dramaticamente o mercado os mercados são em rede habilitados por plataformas em cima de comunidades e as leis desses mercados são diferentes tem uma coisa que a gente menciona no livro que são efeitos de rede que é um conjunto de fenômenos econômicos e sociais muito pouco estudados e entendidos pelo marketing que é objeto de um outro livro que eu estou escrevendo com o André Neves que eu ouso dizer que pouquíssima gente sabe que existem as pessoas acham não porque de repente surgiu um negócio chamado New Bank não foi de repente que surgiu tem uma estratégia de criação de efeitos de rede para eles nunca terem feito publicidade enquanto estavam montando a comunidade de usuários do banco e ele ter chegado ao que ele chegou hoje que é o banco mais valioso do Brasil então não é por acaso que acontece quando você olha para a performance das empresas que nascem digitais que nascem sobre plataformas elas usam um outro tipo de marketing completamente diferente e elas estão destruindo paulatinamente não só as empresas legadas elas estão destruindo os mercados das empresas legadas porque a transformação não é das empresas é dos mercados por isso que eu acho que a gente precisa de um marketing do futuro para esses mercados por isso que eu também saí do Nubank porque depois que aquela gerente deles disse que aquela coisa toda relacionada com raça e gênero e depois que se comprovou que não existe nenhum negro em nenhuma escala de direção entendeu a história? como é que das comunidades fazem? é a história que a gente estava falando do propósito do propósito é o propósito você vai 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 e de repente você descobre uma falha fundamental exatamente é aquela coisa que um amigo meu engraçado diz o Grácio hoje não adianta ser honesto tem que parecer muito honesto mas isso é Júlio César Júlio César Júlio César ou Júlio lá atrás queria que eu te pedisse para você encerrar por favor é um mega prazer estar aqui com você Afonso muito obrigado por tudo sempre por todo o seu apoio e parabéns pelo trabalho dos festivais e por esse apoio constante e permanente para a literatura brasileira e pelo seu carinho com todos os autores mesmo eles sendo engenheiros com a sua presença é fácil obrigado gente e obrigado a todos e a todas por estarem aqui hoje Aplausos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma